boa tarde gente boa tarde galera olha o que eu encontrei aqui no caminho aqui do como quem vai para a barragem aqui do cabeça preta pessoal encontrei aqui ó um bando um bando de urubuz os urubuz parece que estão fazendo morada aqui aumentar aqui o zoom para vocês dar uma verificada eu não sei porque é que eles estão parados aqui se eles têm se eles estão com alguma carniça esperando alguma carniça aqui e vocês podem ver aqui pessoal é uma ave é uma árvore que contribui muito para a natureza e ela e ela controla a população de animais mortos controla a população da dos animais que morrem né que isso que apodrecem nas estradas na nas br nas cés tô tentando me aproximar aqui devagarzinho eles são aves muito muito espertas eles já estão sentindo minha presença aqui né então ela é uma árvore que conhecida como as as limpadoras né as limpadoras das cés das br que ela se alimentam das animais os animais putrefados o alimento dos animais em decomposição então são aves excelentes né muito interessante né aproximar mais aqui até ver até onde eu posso me aproximar onde eu posso me aproximar então são aves bem interessantes eu não sei porque aqueles estão parados aqui estão aguardando alguma alguma carniça se decumpor né mas aqui um bando um bando aqui eu tô me aproximando o mais próximo possível deles aqui ó cada um em cima do murão a gente taca eles tem as penas totalmente escuras pretas pescoço né e a cabeça totalmente pretos o bico meio arredondado pra baixo e eles estão parecendo até dóceis aqui são até dóceis aproximar aqui pra eles fazer um voo aqui ó parece que ali tem uma um resto de comida ali vamos dar uma olhada